Encosta E vai para o segundo A igreja é gótica É, a única Igreja dos Mares Nós estamos indo para a igreja do Bonfim Já é confusão Já é confusão E depois na Inquisição Foi muito utilizado Não tem a ver também com a Inquisição Não, tem a ver com os carabos Tandoblé Essa coisa tem Mas o Antônio Carlos veio e derrubou E deu casa para todo mundo morar E fez uma coisa mais turística Bom, aqui É um grande hospital Tive o Irmandus O hospital de Irmandus Eu trabalhei aqui Do Irmandus também Irmandus Irmandus Aquela Obras sociais Aquela Pedido processão Tá aí processo de canonização Ela abriu esse hospital com doações Trabalho ainda com doações Um hospital grande Agora o SUS O Estado e o Governo Também está ajudando Aqui é a polícia Complexo É a polícia militar Tem a música do Caetano Tem um hino Um hino Um assunto Um perfume feio e fecho Os seguros Isso me dá esse luxo Hina Santa Lembra É Pronto Corina de Mofri Dizem que saiu né O Ramírez é que foi embora. De perto, de perto, pegando a igreja boa. Vamos gostar, obrigada. Aqui é o olho de repolho grosso em vento. E aqui tem a filha de Guiné, que é a proteção, que é a pessoa da residência, pra trazer bons estudos, pra lhe indicar. Aqui vem todos os orixazinhos. Aqui vem mais senhor do Mofumi, de bronze. E aqui vão todos os dias manjados. Manjá, Rainha do Mar, traz saúde aqui, com a oração de Nossa Senhora, que é o senhor do Mofumi. A filha de Guiné, Cruzada, que é a mãe e a cruz da igreja. E aqui vem a concha de Oxum. Aqui é a rua de Manjá, aqui é de Oxum. Você foi assim na palestra? É, foi de casa, país de casa. Uma casa comercial. E aqui é a baiana. Você dá pra palestra. Um olho grego, ó. Uma proteção, viu? Aqui são todas as proteções. O terço. Ó, ó, assim. É, com a dimissão. Ó, você também. Obrigada. Vamos conhecer a igreja e depois... Agora vou levar o texto, eu estou aqui. Agora vou levar aqui, eu faço mais baratinho. Obrigado. 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 Igreja do Bom Fim. Amado As imagens são sempre homens, porque é Nosso Senhor, é Nosso Senhor, é Nosso Senhor. E não há santas? Não. E há uma descargação de Nosso Senhor? A ideia de Nosso Senhor é a concessão, é só de mulheres. E a mãe de Nosso Senhor. ... ... ... ... Obrigada. 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 As pessoas queriam se casar aqui, a minha filha ficar... E coisas floridas. Essa aqui é a igreja das... Aqui é a maternidade. Essas estão muito lindas. Essa é a maternidade. Muito bonita. Achei demais. Agora aquela de madeira está ali, de facto, a testuar, não é? É, aquela de madeira não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o ambiente. Agora você vai pegar as infectocontagiosas. Aids, meningite, não sei mais o que. Hospital Porto Maia. Hepatite, B. Hepatite, B, essas doenças todas aí. Eu passei aqui dois meses, morrendo de medo e não quis ficar. Não gosto desse hospital. Claro que o contágio é uma coisa, não é? É, mas é um hospital muito interessante. Ele é muito bonito, a estrutura dele. Ele é igual a Emílio Ribas, lá em São Paulo. Trabalho que eles fazem muito bom. É o Islamento. Este é o Hospital do Islamento de Monte Serrato. É, Monte Serrato, que é o Monte Serrato. Nós estamos entrando no Monte Serrato. Agora a gente vai ter que dar um paradinho em estacionamento. para você filmar. Não me deixam parar. Ali na frente daquele preto. Ou atrás mesmo. É o chamado bairro de Monte Serrato. A Serra do Monte, portanto é a Serra. É o Morro do Monte Serrato. É. Aqui também vai o próprio, um restaurante próprio. Com casas, apartamentos, restaurantes. Tem que ser mais ali. Vou encostar ali, viu? É. Você filmar ali, porque ali é mais bonito. Aqui é o forte. É forte. Vamos olhar para a amanhã. Vamos lá para ir. Es �» Olha só o cheiro-não.